Eu nasci pobre, mas não nasci otário, eu é que não caio no conto do vigário Tenho fé em Deus pra resolver qualquer parada, chega com respeito na minha quebrada Vou jogar a visa viu, Steve Alçã do cabeça de gelo, olha a pedra Caralho mano, essa porra não mata não Mira ali em cima do galpão, sobe o prédio Rodrigo e mira direção 150, tem um cara em cima do galpão Ele pode ter pulado já Pulou Fechou? Vou estar no caminho de rato também Fui pra trás do galpão do 165 Cara, eu não acho uma arma Quase que eu morri aqui Tem cara no prédio aqui Tem dois caras aqui no meu prédio Tem um lá no 345 atleta descontânea Tá, eu vou subir aí Ah mano, putz, esse lance de pistolinho aqui me atrapalha pra caralho Putz, no prédio aqui do lado Eu vou tentar ir lá Já morreu velho Caí aqui Tu caiu ou caiu o RDZ? Ah, tô subindo, Drigo Nossa, deu uma largadinha aqui pra mim Qual andar velho, qual andar? Drigo, Drigo, qual andar? Eu tô descendo, eu tô na escada Só para, só para VK é fera demais, valeu Palhaço Tamo junto velho Mano, eu não tenho vida, tá pra te arrumar Achei só um feat aqui pra God Tu tretou com quem velho? Não, eu tomei costa O RDZ matou o cara Tem um cara aqui, tá? Eita, tira em mim Cuidado as costas desse tiro aí, toma cuidado É do outro prédio aqui, do 345 Nossa, a arma não mata Tá aqui no galpão, tá? 195, dentro do galpão Tá muito miado Do galpão da minha frente aqui? Isso Cara, no prédio de direção N, pessoal Morto Morto sim, caído, tá? O amigo dele pode subir pra levantar ele Boa Tô olhando aqui, mano Morreu, tá? Tinha um lá naquele escoteiro, né? No meio dos dois prédios, DK No meio dos dois prédios? Como assim? Naquele escoteiro, lá do 345, tá vendo? Tá Deixa eu só dar uma coisa aqui, mano Rapidão, vai Esse gráfico tá muito estranho, cara A distância não tá renderizando totalmente, tá ligado? Tá muito feio, velho Quem atirou embaixo aqui disso? A metralhadora Aqui, atrás na van de 105 Aqui, na frente do meu prédio Eu vou botar a cara e eu tô atindo nele Acertei e derrubei Isso aí vai finalizar O carro funcionou, hein, velho Valeu O cara do galpão, tu matou, RTZ? Matou, matou Tem mais um, velho Esse cara tá engatinhando ainda Opa Direção, velho Atrás do galpão, atrás do galpão Aguentei, ele apareceu, eu pego Ele vai salvar o amigo dele Vocês vão ter que fazer alguma coisa Vai tentar, tá ligado? Não, não dá não Pra ele salvar, não RTZ, fica de olho aí no galpão Beleza, calma Deixa eu me relaxar aqui Ele acertou o tiro Ele tá em que lugar, mais ou menos? Ele tava atrás do galpão Atrás do galpão Esse aqui na minha frente? Isso Tá aqui, Rodrigo Na minha frente Eita, tio Tira em mim Em cima do prédio ali, ó Boa Cai, tá, Rodrigo O cara tá Tá indo salvar o amigo Toma cuidado Tá mirando Amigo dele morreu É DZRUXA Tu pega nas costas Não, não Tu vai por aí não Ah, era pra ter voltado por dentro Tá mirando Nitu A mata Tá vindo em mim Tá vindo em mim Corre pra cá Ah, mano Morri, velho Rodrigo, tá contigo Não tá Eu tava com três balas Peguei Boa Boa Tô com três balas de uso Não, relaxa, relaxa Tá controlado Acho que agora acabou os caras, velho Nossa, deu um HS Num cara Não sei se foi HS Mas eu acertei o cara Que tava em cima do prédio O cara não morreu, velho Não caiu Não? Aí eu acho que alguém finalizou Não sei quem foi, não Foi pra merda Tô sem kit, hein Ah, tem aqui, ó Tem aqui Vou usar um, vocês usam os outros aqui Tem M-24 aqui no loot do cara Pega aqui, ó Kit aqui, quem quiser Eu peguei essa AK aí Tô sem arma Carro aí, pessoal Toma cuidado, tá? Direção SE 150 Capotaram Tem outro, tem outro Explodiu Vê se o cara morreu, velho Não sei Tá deitado aí Só finalizar Boa Cuidado, tem outro carro, tá? Vindo atrás Cuidado, Rodrigo Pega a couve ali, ó Direção do galpão Tem outro carro Passou direto Passou? Então beleza, então Passou Boa, garota Eu que matei os carros Eu que explodiu o carro? Direção, direção Finalizei, finalizei Foi o do carro Não, você deitou os carros e... Não, eu que explodiu o carro Não sabia, não Já mandei Já mandei oito Valeu, Angelo Mas é a cada cinco minutos Que aparece, tá, velho Vou pegar esse carregador aqui, tá? Vou pegar Ah, mano A snipe boa aí, ó Pega aí Snipe aí é top, filho Você é louco Tem não, velho Tem não, tem não Tô vendo Direção do ar-drop lá, pessoal Ué, mano Não pegou no cara, velho Ué, velho Não pegou no cara Duas vezes, velho Tem cara na casa De dois andar, tá? Aqui não, 120 Ah, velho Tá de sacanagem Com minha cara, velho Deitei um Tem um Tem outro não, é drop Era dois Vocês viram os dois? Tem um no drop Mano, a gente precisa simular com o Movedo aqui, velho Tá na casa de andar Essa da direita aqui, Drigo Que você falou Centro e cinco Toma cuidado Pega a couve nas pedras E o cara que correu sentido áudio Tá no Entre o E e 105 Ô, RDZ Vem pra direita Eu deitei o que correu, tá? Eu não deitei o do ar-drop Ah, então foi isso aí que eu tinha visto Opa, costa, 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 costa Deitei o das costas, tá? Deitei só um Boa, garoto Finalizou Boa, Drigo Valeu pela cal, velho Toma cuidado aí Pessoal Nossa, aqui da frente Aqui da pedra Da pedra Da pedra 75 E eu tomou Porque eu já caí duas vezes Esse aí foi o da... Calma, mano Tem mais outro cara aqui, velho Cadê? 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 Tô aqui embaixo Cai aqui embaixo Tem um cara na casa, tá? Eu tenho o medkit lá no meu loot lá Fica parado, filho Fica parado Eu tô com o medkit aqui Mano, eu deitei todo mundo A gente tem que levantar Eu tenho o medkit, tu tem? Tô, eu tenho Tá, eu vou ter que flanquear, tá? Sai Beleza, beleza Toma cuidado, mano Esse cara que matou a gente foi o que recadeitou, acho Nossa, cadê esse cara, velho? Na árvore No... 345 Correu, correu por acaso Dá pra tu me salvar Corre aqui, corre aqui Boa GG, mano Quatro lugares, velho Os caras pegaram a posição boa, velho Muito rápido Não era pra vocês terem ido por ali, não Tipo, vocês estavam aí muito expostos, tá ligado?